Olá, o lançamento de uma fotobiografia da atriz Sônia Braga está entre as atrações do Festival de Inverno de Garanhuns no Agreste Pernambucano. O lançamento do livro vai ser no próximo sábado, dia 29. O organizador da fotobiografia, o jornalista e designer Augusto Lins Soares é o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e o nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Augusto, gratíssima pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. E para falar de uma coisa tão bacana, que é essa fotobiografia de Sônia Braga e a primeira coisa que eu quero saber de você é porque você a escolheu. É, no caso, Sônia é uma das minhas atrizes preferidas, né? Não só pelo fato de ela ter feito grandes papéis na televisão e no cinema, mas eu acho que por ela ter uma vida muito coerente com a própria história dela, né? E aí, por conta disso, como eu escolho os personagens que eu vou fotobiografar, ela entrou na minha lista, né? Até porque eu acompanhei esses trabalhos que eu acabei de falar, assim, desde criança, né? Desde a época de Gabriela, Vila Sésamo, né? No início dos anos 70. Então, eu acho que por conta disso e fora que ela não tinha nenhuma obra literária, né? Publicada, a não ser um livro de fotos de Antônio Guerreiro no início dos anos 80, mas que é um fotolivro, só com fotos que ele fotografou de Sônia, né? O Antônio Guerreiro, um grande fotógrafo brasileiro e que foi casado com Sônia durante dois anos e aí ele publicou essa obra, mas que é uma obra só de fotos, não conta a história de Sônia. Então, fora isso, não existe uma biografia, não existe um livro, não existe uma revista. Agora, obviamente, tem muitas entrevistas, muitas matérias, né? Falando de Sônia, mas reunidas num livro, não. Então, isso aguçou ainda mais a minha vontade de querer fazer uma obra e juntar tudo isso com a narrativa visual, já que Sônia adora fotografia. Ela adora ser fotografada e adora fotografar. E você diz isso aqui no livro, né? É, a gente comenta, é. Ó, aí eu quero saber quais os critérios que você usou para fazer a seleção das fotos, porque imagino que você teve muito material disponível, Sônia foi e é uma mulher muito fotografada. Que critérios você usou para escolher as fotos que construíram essa fotobiografia? Certo. Eu, como te falei, né? Como Sônia gosta de ser fotografada e de fotografar, eu achei importante que a própria capa já passasse essa ideia. A capa da, a foto da capa é do Leo Parrella, que foi o primeiro ensaio, vamos dizer assim, sensual de Sônia, para uma revista, que foi a revista Status. Ela estava ainda gravando a personagem Gabriela, não tinha estreado. E, na contracapa, se você puder dar uma olhada, é um autorretrato de Sônia. Eu até vou botar aqui um pouquinho na geral, na câmera que está compondo no geral. E essa foto no verso, né? Que é na contracapa, ou quarta capa, como a gente queira, aqui na... Aqui atrás mesmo, na contracapa. É, porque é contracapa, por isso que eu digo, é contracapa, quarta capa. É um autorretrato de Sônia, que ela fez durante a pandemia, quando ela completou 70 anos. Linda. E ela, para presentear os seguidores, ela fez um ensaio com a câmera dela em casa. E eu disse, Sônia, então, essa foto vai para o livro, mas ela não sabia que ia ser para capa, né? Porque eu considero que uma das características dos livros que eu gosto de fazer é de não ter capa e quarta capa, não. É uma embalagem, né? Então, e eu queria mostrar justamente essa coisa de que Sônia é a eterna Gabriela. Quer dizer, seja ela em 75, quando ela fez a novela, seja ela em 2020, quando ela completou 70 anos. 70 anos de idade. Agora, como é que foi o garimpo? Certo, o que você perguntou é. O quanto você sofreu ou não para chegar a essas fotos? Não, assim, sofrimento a gente sempre tem por ficar ansioso, né? De descobrir as coisas, mas eu, de fato, pesquisei bastante, não só em acervos físicos, como em acervos digitais. A internet ajuda bastante, as redes sociais, porque muita coisa você descobre que alguém que você jamais imaginou que tivesse alguma coisa sobre o artista, ela tem disponível. E aí você procura. Agora, aí, até chegar a essa pessoa é que é um processo, assim, às vezes desgastante. Tem imagens que eu tive que passar por umas 20 pessoas, vamos dizer assim, para chegar na que teria a imagem, né? Então, assim, foi muita coisa que eu olhei. Priorizei muito os fotógrafos, já que Sônia fez vários ensaios e, como você bem falou, né? Ela é uma personagem não só do Brasil, mas do mundo, então tem muita coisa feita fora do Brasil. Então, a ideia era justamente reunir esse material internacional também. E aí é isso, você vai fazendo corpo a corpo, manda e-mail, manda zap, manda direct pelo Instagram. Então, assim, o legal é que a forma de você entrar em contato, ela ampliou, né? Principalmente, eu trabalho sozinho nesses projetos, porque eu nem sei se eu vou conseguir publicá-los. Porque, no primeiro momento, eu não espero ter um patrocinador, uma editora, não. Eu acredito na ideia, então eu sou muito, como é que eu posso dizer, pernambucano e libriano nesse aspecto. Não, eu vou conseguir publicar, não sei quando. Então, eu começo e aí o meu ponto de partida é sempre o acervo pessoal do artista ou da personalidade, né? Então, aí, Sônia tem sim um material vasto, que ela guarda em Niterói, em uma casa em Niterói, mas ela também tem muita coisa em Nova Iorque, onde ela mora. Mas aí, eu de Nova Iorque, eu não consegui ter acesso, porque ela disse, Augusto, está tudo empacotado, eu nunca mais mexi nisso, para mim seria muito difícil, porque aí teria as recordações e tudo. Eu digo, não, se você acha que eu consigo ver do seu material pessoal, do seu acervo pessoal, o que está em Niterói, e aí foi onde eu conversei com o João, que é quem cuida desse acervo lá em Niterói. Ela tem uma irmã que é muito parceira dela, que é Maria Braga, e que também ajudou bastante nesse processo. E aí, João ficava me mandando material e eu ia selecionando. Augusto, quantas fotos inéditas você tem aqui, você tem ideia? Fotos que as pessoas vão ver pela primeira vez. Aí, eu não saberia quantificar, mas eu acredito, inéditas, se tem duzentas e poucas fotos aí, o livro, eu acho que pelo menos umas cinquenta, ou um pouco mais. Porque, como eu te falei, as pessoas podem até nem sacar que são inéditas, porque pertencem a ensaios já conhecidos. Então, mas, por exemplo, esse ensaio que abre o livro, do Leo Parrela, só aí eu acho que tem umas sete fotos que não foram publicadas, porque o ensaio tinha outra finalidade, o ensaio para a revista Status. E, para o livro, eu achava que eu não precisava justamente publicar aquilo que foi para a revista Status. Bastava eu ter o material que foi feito para a revista. Aí, você pegou desse ensaio fotos que não foram publicadas e que, portanto, são fotos que as pessoas vão ver aqui pela primeira vez. E eu nem sei, por exemplo, mas eu acho que essa da capa, por exemplo, não foi publicada. Eu acho que não foi publicada. Infância, início da carreira, consagração como atriz e como símbolo sexual, a mulher madura que hoje está com 73 anos de idade. Todas essas Sônias estão aqui no seu livro? Sim, totalmente. Inclusive, a Sônia muito participativa da vida social, cultural, porque Sônia, inclusive, no auge da carreira, ela pegou uma vassoura lá no Rio de Janeiro e foi varrer as praças, porque ela achava um absurdo. Ela já estava morando nos Estados Unidos, mas sempre voltava ao Brasil. E ela ficava, assim, horrorizada com a quantidade de lixo que tinha na praça em frente ao Santos Dumont. E aí, ela disse, vou pegar uma vassoura, vou chamar a atenção da imprensa, né? E vamos fazer uma campanha. E aí, ela criou Os Loucos Varridos, que virou até uma campanha da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, tem isso, tem também fotos dela já, mais para o final, né? No acampamento dos Sem Terra, né? Quando teve aquele show do Caetano. Então, assim, tem também a coisa da Amazônia. Então, Sônia, ela sempre se posicionou, né? Politicamente, né? Ela não faz, eu diria para você, campanha no sentido de ser... Como é que eu posso dizer? Cabo eleitoral, né? Mas ela é uma pessoa que sempre tem posicionamentos muito firmes, muito claros, né? Ela sempre foi muito corajosa, né? Muito, assim, e sem querer com isso carregar nenhuma bandeira de ser ou não feminista, de ser ou não independente, de ser ou não moderna. Eu acho que, assim, o que fica claro é isso. Sônia é Sônia Braga. Que até é uma coisa que o Jorge Amado fala no texto dele, né? Que eu quis que acompanhasse esse ensaio. E aí tem uma coisa muito curiosa. Porque o ensaio foi para a revista Status, as fotos. Mas o texto eu escolhi da Playboy. E a Sônia pediu para que o Jorge escrevesse sobre ela. Depois que eles já tinham se conhecido. E ela já tinha feito as três personagens dele, né? Tanto é que ele fala que ela é três vezes a filha dele. Porque ela interpretou três grandes personagens dele, né? Agora, você como pesquisador, depois que você amealhou, que você garimpou essas fotos, que você deu a curvatura que você queria dar, né? A história de Sônia Braga. O que que essas fotos te revelaram? Revelaram sobre Sônia para você. De que forma você foi tocado? O que é que você descobriu quando você fez a curvatura do livro? Eu acho que é esse magnetismo e essa beleza singela que ela tem. E que vem muito claramente nas imagens. Inclusive, quando você diz que a Sônia estourou como uma grande atriz, símbolo sexual. Eu até ficava muito pensando nisso. Eu digo, mas será que a gente tem... Eu tenho que explorar tanto essa coisa do símbolo sexual, porque Sônia sempre fez os ensaios de nu quando tinha algum trabalho agregado. Sônia jamais fotografou ou se despiu e nem por uma questão de pudor. Sônia é tranquila. Ela mesma diz, e eu acho que está aí registrado, que nos bastidores de filmes, ela tem que tirar a roupa e ela já está nua. Nem precisa pedir para tirar. Então, assim, eu acho que ela sempre atrelou os ensaios à divulgação de um trabalho. Então, não era o nu pelo nu. Então, assim, para mim, o que eu acho mais interessante, vamos dizer assim, revendo várias imagens e encontrando outras, é que ela, de fato, é uma pessoa muito iluminada e que fotografa muito bem, que consegue passar uma coisa muito positiva na imagem dela. E eu acho que é por isso que ela ainda encanta, mesmo morando fora do Brasil. Há muitos anos. Há muitos anos. Ela voltou agora com Aquários e Bacurau. Mas tem muita gente que talvez não lembrasse das personagens, porque foi nos anos 70, 80, né? Então, é isso. Quer dizer, eu acho que é descobrir e atestar esse brilho que ela tem, essa luz que ela tem de saber, de saber, como é que eu posso dizer? De saber ser fotografada mesmo. Que tem uma das... O próprio Antônio Guerreiro disse assim, o grande barato de Sônia, né? Já que ele foi casado com ela e fotografou ela muitas vezes, é que ela é bem proporcional. Então, ela cresce na imagem e todo mundo, às vezes, se espanta, porque quando a vê ao vivo, vê que ela é baixinha. Mas ela é tão proporcional que aí a gente consegue, na foto, ele dizia, transformar ela numa mulher super alta, né? Você falou em Jorge Amado, aí eu separei um trechinho de um texto de Jorge Amado que está aqui no livro, que diz o seguinte, que é a Sônia Braga por Jorge Amado, né? Que diz o seguinte, abre aspas. Eu diria que seu segredo, do corpo e da alma, do rosto e do espírito, dessa beleza única, é ser ela, Sônia Braga, filha do povo brasileiro, ou o próprio povo, quem sabe? Fecha aspas. Essa Sônia Braga, filha do povo brasileiro, você encontrou aqui nesse... Sim, sim. Nessa fotobiografia? Eu acho que sim, porque à medida que você vai pesquisando, não só imagens, mas histórias, né? Que eu acho que essa até a gente nem colocou no livro, que é tanta coisa, né? Que você tem que, como você disse, tem que garimpar e tem que conversar com as imagens que estão no livro. Mas ela mesma conta uma história ótima, quando ela já estava morando em Nova York, que ela foi jantar num restaurante badalado lá, e ela estava, como Sônia, anda, sem maquiagem, sem nada, e a pessoa perguntou quem era ela. Ela disse, Sônia Braga, aí o rapaz, o host, disse, ah, sim, então se você é Sônia Braga, eu sou marlombrando, uma coisa do tipo. E ela escolheu para ele, ela disse, é realmente... Ó, a fotobiografia, você já falou, tem essas fotos que foram garimpadas por você, a curvatura da vida e da carreira de Sônia Braga em fotografias e tem textos. Textos que não foram escritos por você, são textos de Melina Dalboni. Perfeito. Como é que foi essa parceria entre você e Melina? Certo, inclusive a escolha de Melina se deu também pelo fato de achar que teria que ser uma mulher escrevendo sobre Sônia, porque trocando figurinhas com Mário Canivello, ele disse, é Augusto, eu acho que seria interessante que uma mulher escrevesse sobre Sônia, porque já tem o seu olhar masculino, querendo ou não, né, nas fotos, e para tirar um pouco essa coisa de sexualizar a Sônia, né, porque se você for ler, tem muita coisa assim, textos maravilhosos, mas que está sempre falando dessa questão do sex symbol, pá, pá, pá. E aí disse, Melina, eu digo, seria bárbaro, porque Melina é jovem, né, ela é de uma geração, vamos dizer assim, mais recente, né, Melina deve ter o que, uns 40, e ela gosta muito de moda, ela trabalha com cinema, televisão, então ela é uma pessoa muito antenada, então seria interessante ter esse olhar feminino também, que tivesse vários olhares e também não desconsiderasse o papel de símbolo sexual de Sônia, porque não é que a gente mascarou isso, né, a gente só não quis destacar só isso, né, porque Sônia foi muito mais do que isso. Bom, Sônia explode como atriz na televisão, e depois no sucesso ela vira uma referência no cinema brasileiro, o tamanho sucesso que ela fez com alguns personagens, né, no cinema, mas Sônia tem também uma passagem pelo teatro, e eu vi algumas fotos aqui, você traz, tem ela em Ré. É, que foi acho que o grande sucesso teatral que Sônia fez no teatro, né, e foi quando eu acho que ela se tornou mais conhecida, né, não, porque Ré foi antes de Gabriela, né, e antes de Vila Sésamo também, então... Ré foi década de 60, né? É, foi em 60 e, se eu não me engano, 69, né, então assim, só que ela também teve uma participação no Jorge Dandã, que é um teatro mais de época, mas não deixava de ser de um grupo universitário, lá em Santo André, e ela fez também um teatro infantil, mas a própria Sônia diz que ela é uma mulher de audiovisual, né, Então, eu acho que ela parou nessa peça, se eu não me engano, foi a última que ela fez, que foi esse teatro infantil. Tem uma informação que você traz aqui, que eu particularmente não sabia, que ela foi a fadinha Sônia, ou a fadinha Soninha, não sei... Do Rony Von. De Rony Von, no programa que ele tinha na televisão. Isso é maravilhoso, né, Estela, porque Sônia entrou no meio artístico pelo Rony Von. Quer dizer, ela estava fotografando no estúdio da Editora Abril, para a revista Cláudia, um teste como modelo, né, que Sônia chegou a fazer alguma coisa como modelo, e aí o Rony Von estava no estúdio também. E aí, achou ela interessante, começaram a conversar, e ele convidou ela para ser a fadinha que lia as cartas dos telespectadores, né, que enviava para ele no programa O Pequeno Mundo, de Rony Von. Uma coisa assim, que agora eu não vou lembrar exatamente o nome do programa. E aí, ela ficou com ele durante esse período, e a partir daí ela foi convidada para fazer cinema, fazer teatro, e depois televisão. A estreia dela no cinema foi em A Moreninha? Sim. Foi, né? Não, não, estreia como protagonista. Como protagonista. Mas a estreia mesmo, não. Ela antes chegou a fazer uma personagem que não tinha fala, que foi o bandido da... Da Luz Vermelha. Da Luz Vermelha, né, que inclusive ela é quem ilustra a imagem do cartaz. E ela chegou a fazer uma antes, que foi... Gente, como é o nome do filme? Atenção Perigo. É Atenção Perigo, mas também uma ponta. Então, assim, A Moreninha foi o primeiro filme onde ela foi protagonista e teve fala. E esse filme veio depois da novela, que foi uma novela também de muito sucesso da televisão brasileira, mas que não foi com Sônia Braga. É, foi Anívia Maria. Foi. Mas aí eu não vou saber precisar, porque o filme, A Moreninha, é de 70. Então, a novela, não sei se é antes de 70. É, eu também não lembro. Não sei, não sei. Porque até eu lembro da Moreninha com a Anívia colorida. Então, eu acho que foi depois. Depois da novela? É, acho que sim. Agora é curioso, porque a Anívia é mais velha do que a Sônia, né? Então, não sei. Bom, nas fotos, vamos voltar aqui para a fotobiografia. Entre as fotos que você selecionou, tem muitas fotos, várias fotos, de Sônia acompanhada, de atores, diretores, cineastas, amigos, enfim, Sônia com muita gente. Eu vou escolher uma foto dessas em que ela está acompanhada. Vou dizer por que eu escolhi essa foto e vou pedir para você escolher uma outra ou outras, se você assim quiser, e dizer por quê. A minha é uma foto em que ela está com Leila Diniz. Não pela foto em si, mas estão as duas na beira de uma piscina, num hotel, as duas de biquíni. Leila Diniz, também uma outra musa do cinema brasileiro, né? Uma musa da vida brasileira, uma transgressora da caretice brasileira, ali, durante a ditadura militar. E estão essas duas mulheres lindas, juntas, Leila Diniz e Sônia Braga. Então, eu escolhi essa foto. Quero que você escolha as suas. Certo. Inclusive, eu queria fazer uma observação que, nessa mesma foto, tem a Vera Manhãs, que foi casada com o Antônio Pitanga, né? E é mãe da Camila Pitanga. É a terceira na foto, né? Exatamente. Vem Leila, Sônia e ela. E essa foto foi na beira da piscina do Hotel Nacional, em Brasília, lá no Festival de Cinema, por conta do filme A Moreninha. Quer dizer, Sônia estava lá no festival, porque ela era protagonista. E a Leila, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que ela estava com alguma coisa de algum filme do Rui Guerra. E ela estava casada com o Rui Guerra. Eu acho que, na época, ainda estavam namorando. E a Vera Manhãs também estava participando, porque ela era atriz de algum filme. E aí, o fotógrafo pegou as três, né? Ali, na maior conversa, né? Eu queria até ter encontrado outras, porque eu descobri na pesquisa que tinham outras imagens, mas eu não consegui achar. Infelizmente, o próprio jornal, que é o Correio Brasiliense agora, não tinha esse material. Mas eu acho essa foto muito forte, até porque Sônia ainda não era a Sônia Braga, né? E Leila já era a Leila. Leila já era a Leila. E a própria Sônia fala que Leila foi uma referência, foi uma inspiração muito grande, né? Porque é isso. Todo mundo sabia quem era a Leila Dinhês. E ela tinha essa coisa de irradiar, né? De contagiar todo mundo. Então, essa foto é bem bacana mesmo. É bem bonita. A sua foto. Qual seria desse conjunto aí? Vamos ver. Ela acompanhada por alguém. Ah, certo. Ela acompanhada por alguém. Vamos ver... Eu vou lembrar assim... Eu posso dar uma folhada para ver se... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o nosso intervalo. Certo. Enquanto isso, você vai folheando. Pronto. E aí você escolhe... Ótimo. Fica melhor. A sua foto ou as suas fotos. Você está acompanhando a entrevista com o jornalista e designer Augusto Lins Soares, organizador da fotobiografia sobre a atriz Sônia Braga, musa brasileira que fez carreira no teatro, na televisão e no cinema. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre a fotobiografia que revela momentos importantes da vida e da carreira da atriz Sônia Braga. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o organizador da fotobiografia, o jornalista e designer Augusto Lins Soares. Augusto, a gente fechou o bloco anterior. Eu pedindo para você escolher uma foto, ou quantas fotos você quisesse, de Sônia acompanhada por alguém, amigo, colega de trabalho, que quer que seja, fotos do livro. Pronto, aí eu escolhi duas aqui, uma aqui no Brasil e outra lá fora. Essa aqui no Brasil é Sônia com o Luiz Carlos Lacerda, o diretor, o cineasta Luiz Carlos Lacerda, mais conhecido para os íntimos com bigode. E eles moravam juntos, ou eram vizinhos. Eles adoravam fazer essas produções em casa, com roupas, principalmente coisas que a mãe de Sônia costurava, a dona Zezé. E aí eu acho essa foto ótima, porque é uma foto caseira, não tem nenhum trabalho aqui atrelado, nem para ela, nem para ele. Era meramente uma brincadeira de amigos, e isso é muito legal. E essa outra aqui, que é Sônia com Richard Guia e Elizabeth Taylor, porque Sônia namorou um dos filhos da Elizabeth Taylor. E aí tem até uma passagem curiosa, que quando ela apresentou o Oscar, ela disse que estava aguardando para ser chamada para apresentar, e aí uma pessoa bateu o ombro dela e disse, não vai falar comigo não, é? Aí ela disse, aí viu que era Elizabeth Taylor, né? E aí ela conta que era isso, porque elas tinham se conhecido, porque Sônia namorou um dos filhos dela. Então eu acho essa foto bem bacana, isso aqui foi um evento até, bem naquela época da AIDS, que eles estavam fazendo campanhas para arrecadar fundos. Então isso aqui foi um evento beneficente, e essa foto aqui caseira, de bastidores mesmo, né? Dos dois. Quero falar um pouquinho agora ainda sobre fotobiografias suas, a gente vai abrir um parênteses e depois a gente volta para a Sônia Braga. Não é a primeira fotobiografia que você publica, você tem outras duas, você tem uma sobre Dom Helder e você tem uma sobre Chico Buarque. Certo. Me parece que a de Chico foi a primeira e a de Dom Helder veio depois. Eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre essas duas fotobiografias que antecederam esse trabalho que vai ser lançado no próximo dia 29 lá em Garanhães. Certo. Chico foi o primeiro trabalho, foi a primeira fotobiografia, e eu comecei a fazer em 2017, a gente lançou em 2019. Eu achei interessante que fosse Chico porque Chico é um artista que tem muitas biografias, mas não tem nenhuma fotobiografia, ou seja, a história dele contada pela narrativa visual. E aí eu propus para o Mário Canivello, que é assessora Chico há mais de 30 anos, e o Mário disse, olha, o Chico gostou da ideia, pelo fato de contar a história dele pela imagem, mas ele não quer se envolver no sentido de ter que dar entrevista ou ter que fotografar. Eu digo, não, vamos fazer um trabalho só de acervo. E aí foi muito interessante porque é isso, quer dizer, a gente olha muita coisa, a gente resgata muita coisa, e eu consegui, na época, trazer até o show, a turnê que ele estava fazendo, Caravanas. Porque a minha ideia é sempre trazer do nascimento até o último momento antes de ir para a gráfica, vamos dizer assim, o livro. Então, aí, como foi em 2019, Chico estava justamente nessa turnê do Caravanas. E aí foi curioso que depois que a gente publicou, ele chegou a encontrar o Papa. Aí a gente até disse, eita, agora vai ter que fazer uma complementação, uma reedição para incluir. Aí a gente ficou brincando, mas é isso. E no caso de Dom Helder, foi no ano seguinte. Eu voltei para o Recife, eu morava em São Paulo, mas eu sou daqui. E voltei em 2019 e propus para o Instituto Dom Helder Câmara uma fotobiografia de Dom Helder. Por ele ter sido um personagem, vamos dizer assim, presente na minha vida, porque ele frequentava a casa da minha avó e do meu tio, que era bispo auxiliar dele. Dom Lamartine. Dom José Lamartine, é. E aí eu achei que era interessante contar a história de Dom Helder pela imagem também. Agora, diferentemente de Chico, eu não usei material fora do acervo do próprio Instituto Dom Helder Câmara, porque primeiro a gente não tinha tempo para isso e nem tinha verba. Então a ideia foi eu mergulhar no acervo do próprio Instituto e a gente produzir essa fotobiografia com esse material. E aí, por não ter informações de datas e de lugares nas fotos, foi muito legal porque a gente conseguiu, obviamente, identificar, e acho que isso é um diferencial e uma curiosidade boa de se contar, é que como é que a gente descobria que mais ou menos era a época aquela foto de Dom Helder? É, pela batina dele, pela cor da batina. Então ele começou com a batina preta, depois passou para a batina cinza, depois a bege e terminou na branca. Então a gente com isso conseguia localizar, né, porque Dom Helder sempre foi careca, como eu, por exemplo. Então ficava difícil, né, pelo visual você poder identificar, ou pelo evento em si, que aí você consegue fazer essa, como é que eu posso dizer, situar a foto, né, no período. E aí não tinha essa linearidade, quer dizer, eu disse, Chico, de fato, a gente faz, eu faço uma linha do tempo, né, tem uma linha cronológica, tem uma coisa que tem começo, meio e fim. De Dom Helder, eu dividi em três grandes blocos. A gente pegou três grandes temas, né, que nortearam a vida de Dom Helder e a gente foi agrupando. Então tem coisas que estão ali datadas, né, num determinado bloco, depois essas datas se repetem no outro bloco, então não tem uma continuidade cronológica, né. Então a gente vai ter essas oscilações, no caso de Dom Helder e de Chico, não. De Chico também... Qual foi o ano de lançamento da fotobiografia de Dom Helder? 2019, agosto. Bom, 2019, o lançamento da CEP, que é editora de Pernambuco, é de se imaginar que essa fotobiografia ainda possa ser encontrada lá na própria CEP. A CEP tem uma loja, né, uma lojinha de livros. Na verdade, Estela, não. A tiragem que ficou para a CEP vender se esgotou em um ano. Onde tem para encontrar é no próprio Instituto Dom Helder Câmara, que eu acho até bacana que as pessoas vão lá. E eles vendem lá? Claro, claro, claro. Inclusive, assim, falta muito essa divulgação. Eu sempre falo para eles, porque não só as pessoas podem adquirir o livro, como também visitar a casa de Dom Helder. Porque uma das coisas que eu fiz questão de trazer para a fotobiografia dele foi mostrar, até por conta, não sei se pela minha experiência em Casa Vogue, eu quis mostrar a casa de Dom Helder. Então, o livro abre com um ensaio fotográfico inédito da casa de Dom Helder, como ele deixou. Porque a casa está exatamente igual. Tem a cama dele? Tem tudo. Eu fui lá uma vez bem pequenininha, que ele deitava na pontinha da cama. Sem espelho, solta no vão do quarto, né? É, deitava na pontinha, isso a pessoa que me recebeu lá me contou, e deixava a sobra da cama para o anjo José, que ele dizia que o anjo da guarda dele se chamava José. Então, ele ficava na beirinha e dava o resto da cama para o anjo da guarda. E eu achei essa história fabulosa. Linda, 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 linda. No caso de Dom Helder, quando você fez a fotobiografia, Dom Helder já tinha morrido. Sônia Braga está linda e maravilhosa, viva e borbulhante. Idem Chico Buarque. Você vislumbra a possibilidade, eu estou falando principalmente a fotobiografia de Chico, que foi a primeira, que está mais atrás, de uma reedição, você dando continuidade à história contada em fotografias, a história de Chico, por exemplo? Acho que sim, mas talvez, tem tanta gente para fotobiografar, que eu ainda gostaria de fazer, e acho que talvez o que esteja faltando, ou essa complementação, ela seja tão pequena para fazer uma reedição. Então, eu diria a você, no momento, não. Até porque, por exemplo, agora mesmo, Chico vai fazer 80 anos em 2024, poderia ser um momento interessante. Até porque, depois que a gente lançou, Chico já fez um outro show, né? E já lançou livros, né? Casou. Então, assim, teria até várias coisas, mas eu não sei. Eu acho que precisaria, talvez, deixar um pouco mais de tempo. É como Sônia também, né? Principalmente Sônia, que acabei de lançar. Dom Helder, aí é que está. Eu acho que, como ele já faleceu, então, o que teria de novo, sempre tem, né, Estela? Eu acho que, assim, nenhum trabalho, ele é uno. Ele esgota o personagem. Ele esgota o personagem. E é uma das coisas que eu não quero fazer, que as pessoas até perguntam. Ah, você com isso, você quer meio que... Não. Eu acho que é só abrir possibilidades. Então, Sônia, como eu te falei no início da nossa conversa, ela não tinha nada registrado em livro. E acho até que Sônia mesmo, ela comentou, que ela nunca pensou em ter uma biografia, porque ela acha que cada um conta a história do jeito que quer, né? E aí, já uma fotobiografia é outra coisa, né? Um registro, né? Seja registro feito por outra pessoa, por ela. Então, assim, é uma outra. E tanto é que ela curtiu muito a ideia e autorizou. Porque, diferentemente de uma biografia, a fotobiografia precisa da autorização. Seja do fotobiografado ou dos herdeiros ou de quem ainda tem os direitos. Então, você precisa ter isso. Agora, em compensação, que foi uma coisa boa, que já aconteceu a partir do livro de Sônia, O STF, eles não exigem, né? Conseguiu lá, pela lei de direitos autorais, você não precisa ter a autorização dos demais que estão na foto. Ah, tá. Porque eles ali estão, vamos dizer assim, compondo a imagem com o protagonista. Agora, no caso das reproduções que você faz aqui de capas de revistas, né? Acho que tem uma página do livro que você reproduz várias revistas em que Sônia Braga foi capa dessas revistas. Nesse caso, precisa de autorização especial, não? Não, porque foram revistas já publicadas, públicas, se tornaram públicas. E você está apenas só reproduzindo. Então, nesse caso de Sônia, você não teve propriamente empecilhos para concluir o projeto? Não, 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 não. Inclusive, até eu consegui muito material internacional. Vários fotógrafos cederam, e até gratuitamente, dizendo Sônia, claro. Ah, que delícia. Adoro Sônia, mando um beijo para ela. Então, assim, foi muito legal. Agora, tem coisas que eu não consegui publicar, porque ou não tinha o arquivo original para fazer a reprodução, ou a gente não achou quem tinha os direitos. Tem uma história que não está no livro, que não diz respeito propriamente à Sônia Braga, mas à mãe dela, que você me contou aqui, enquanto a gente estava no intervalo, que eu achei curiosíssima. E eu vou pedir para você contar para todo mundo, que é a mãe de Sônia Braga costurando para o grupo de Zicroquetes. Exatamente, eles eram amigos, né? A Zezé, como era conhecida, ela era uma excelente costureira, inclusive ela fez vários figurinhos de Sônia, para Luar sobre o Parador, acho que Gabriela também, para a novela. Ela sempre acompanhava a Sônia. E ela ficou muito amiga dos Zicroquetes, e ela chegou a viajar com eles para a França, né? Porque eles passaram uma temporada em Paris, e ela fez muitas roupas do grupo. Foi nessa viagem que o Dizi, mais ou menos, que se desintegrou, quer dizer, que a volta do Dizi para o Brasil já implicou... Em dissolução do grupo? Não sei precisar para ti, porque eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Inclusive, curiosamente, eu tinha pensado em fazer uma fotobiografia do Lenny Dale, que era o grande coreógrafo, né? E que foi quem organizou todo o grupo. Coreografou o Zicroquetes. Mas eu não consegui reunir material suficiente para isso, porque, inclusive, eu conversei com o Ciro Bacelos, que era o mais jovem do grupo, e foi namorado do Lenny Dale, ele disse, Augusto, se eu lhe disser que eu joguei tudo fora do acervo que eu tinha por um momento de, ah, não, vou mudar de vida, não vou trabalhar mais no meio artístico, vou virar... Ele falou, eu não sei se foi budista, guru, sei lá o quê. Ele disse, então, eu me desfiz do acervo do Lenny Dale. Não tem mais nada. Eu disse, ah, então, não vou nem procurar, porque se você, que era o guardião do acervo, já não tem mais nada, então, eu vou ter que... Vai ser um trabalho hercúleo e talvez... E vou morrer na praia, porque ele era americano, né? Quer dizer, ele até tem familiares ainda que estão nos Estados Unidos, mas, provavelmente, a maior parte do material, vamos dizer assim, iconográfico dele estaria aqui no Brasil. Agora, não sei se você já quer falar sobre isso ou não, ou se prefere manter, por enquanto, em sigilo, mas você falou aí que já tem ideias para novas fotobiografias. Certo. Já pode falar? Não, eu acho que dá para a gente conversar, porque, como não é segredo, no sentido, porque eu já tenho as autorizações, né? Ah, tá. Eu não falaria se eu não tivesse ainda, mas eu estou já com as autorizações de Marieta Severo, Zezé Mota e Naná Vasconcelos. Que é o único pernambucano aí na sua lista. Nesse grupo, na minha lista, né? E é legal porque tem, no caso, o Chico é carioca, Dom Helder é cearense, né? Mesmo que a gente considere pernambucano. A Zezé é carioca, Sônia é paranaense. Muita gente pensa que Sônia é carioca, baiana. Maringá, né? É, Maringá. Nasceu em Maringá. E eu digo, não, está faltando um pernambucano mesmo daqui, né? Nascido aqui. Naná Vasconcelos, maravilhoso, né? E acho que Naná é um artista, como ele mesmo diz, né? Eu até estou pensando em abrir o livro com essa frase, Eu sou o Brasil que o Brasil não conhece. Eu acho que pelo fato até dele ser percussionista, né? Você vê que os grandes artistas são mais reconhecidos e mais celebrados e mais midiáticos, né? Quando eles cantam, né? Assim, no caso, na área de música. E ele era um percussionista, né? Ele mexia com a parte mais instrumental. Então, assim, aí, obviamente, aqui quando ele veio ser o mestre de cerimônia da abertura do Carnaval do Recife, Mas é isso. Ele ficou muito conhecido aqui no Recife, em Pernambuco. Mas eu acho essa frase dele muito forte e muito atual. E aí você já consegue prospectar quando você vai estar com essas fotobiografias lançadas, não? Eu gostaria muito, no caso do Naná, como ele completaria 80 anos no próximo ano, né? E tem várias ações que vão acontecer. Eu gostaria que saísse no próximo ano, assim como o Zezé vai fazer 80 anos. Então, assim, seria interessante. Marieta, a efeméride que teria no próximo ano, seria 60 anos de carreira artística. Aí você diz três fotobiografias no único ano. Eu digo, é muita loucura, né? Mas é possível porque eu já estou trabalhando nelas, né? E você disse que trabalha sozinho, praticamente. Nessa primeira etapa, sim. Porque nessa parte de pesquisa, que eu estou levantando os acervos, que eu estou contactando parceiros e colaboradores, eu trabalho sozinho. E aí, à medida que eu já tenho um material bacana de imagens, eu já vou montando a narrativa visual. Já para eu ir vendo se está faltando alguma coisa. Porque aí eu crio uma espécie de roteirozinho, né? Como se fosse um storyboard. E aí eu vou vendo se eu preciso pegar mais fotos daquele período, daquele trabalho. E aí é quando eu convido uma pessoa para depois escrever. Até para eu mostrar para a pessoa, já que ela vai escrever a partir da narrativa visual, ela precisa ter alguma coisa. Agora, como é que foi, Augusto, a sua escolha pela fotobiografia? Em que momento você disse, eu vou fazer isso? Eu vou trilhar esse caminho. Eu sou formado em arquitetura. Comecei a trabalhar como arquiteto aqui mesmo, no Recife. E comecei a fazer comunicação visual. Não era nem design gráfico na época, lá na Federal. Mas não concluí design gráfico. Eu fiz só arquitetura. Sou formado como arquiteto. E aí eu fui fazer o curso Abril de jornalismo em revistas. Sim. Da Editora Abril, em 94. E aí gostaram muito do meu trabalho e me chamaram para trabalhar na Superinteressante, como diretor de arte. E lá eu fiquei. De 94 até 2019, não na Superinteressante. Fiquei em São Paulo. Aí passei pela Superinteressante, Nova Beleza, a Bravo. Fiz coisas para a revista Cláudia, para a Elle, National Geographic. Então, assim, para vários títulos da Abril, que a Abril era uma grande editora. Até coisas, eu acho que, para a Veja, eu cheguei a fazer de publicidade. E terminei, vamos dizer assim, a minha carreira em revista na Casa Vogue, na editora Globo Condenaste. E foi muito interessante, porque, como eu era arquiteto, eu não tinha feito até então nenhuma revista na área de arquitetura, decoração, urbanismo, nada. E Casa Vogue foi uma experiência ótima. E aí lá eu pude começar a exercitar um pouco essa coisa do jornalismo de escrever. Porque, depois de um tempo, eu até tenho o MTB. Porque, como jornalista visual, você tem como, né? Depois de uma certa experiência, você consegue o registro. E aí eu consegui, lá em São Paulo, porque eu disse que achava que era importante. E aí eu tive uma coluna na Casa Vogue, que eu entrevistava personalidades para contar sobre o estilo de vida delas. E era uma coluna bem visual, tinha uma baita audiência na revista. E aí eu disse, sabe uma coisa? Eu acho que, depois que eu deixar de fazer revista, acho que eu vou fazer uns livros sobre essas histórias, conseguir uns personagens legais. E porque eu trabalhava muito com fotografia, revista tem muito a ver com visual. E eu sempre gostei muito, mesmo antes de trabalhar em jornalismo, eu sempre gostei muito de fotografia. Mas eu não fotográfico, por exemplo. Diferentemente de Sônia, eu já tentei, mas eu prefiro pesquisar. Eu prefiro dirigir uma foto, mas eu mesmo clicar, não. E aí eu digo, não. Eu acho que se eu tiver que fazer alguma coisa na área editorial, continuar fazendo, eu acho que vai ser contar histórias pela imagem, né? Que não só necessariamente fotografia. Porque você viu, tem um bloco no final do livro, que tem uma parte mais iconográfica, que a gente chama, que são croquis de figurinos, cartazes, anúncios, porque eu acho que é isso. São coisas que construíram ou constroem a imagem daquele personagem. Isso eu tive no de Sônia, do Dom Helder, no de Chico. O livro sobre Chico Buarque ganhou um jabuti. Ganhou de capa. Na categoria capa. Quando foi isso? É, a gente, em 2019. Porque o livro foi de 2018. Porque, assim, o que acontece com o livro, que nem o de Sônia. Sônia, eu concluí em 2022, mas ele foi lançado agora, em 2023. Mas a data do livro, na ficha catalográfica e tudo, está no ano que você encerrou, finalizou e imprimiu. E o de Chico foi isso. A gente lançou em 2018, eu finalizei ele em 2018, e ele foi lançado, comercializado, em 2019. Mas aí a gente pôde participar do jabuti de 2019. Olha só, Augusto. Nem todo mundo vai poder estar lá no lançamento, no dia 29, lá no Festival de Inverno de Garanhuns. Mas, como é que as pessoas fazem para adquirir a fotobiografia de Sônia Braga? Certo. O livro está disponível nas lojas da CEP, aqui no Recife, e nas livrarias, tanto da Jaqueira, quanto da Livraria da Praça. Eu acho que da Imperatriz também. Então, se você quiser ir adquirir pessoalmente, em uma loja física. E ela está disponível também no site, na Amazon, no site da CEP, no site do SESC, porque o livro de Sônia é uma co-edição. Do Edições SESC e a CEP. A CEP. Então, tanto é que ela tem dois códigos de barra. O código de barra do SESC e da CEP. Quem articulou essa co-edição foi você? Nesse meu processo de descobrir, de encontrar uma editora, aí eu encontrei duas editoras que se interessaram, mas não em bancar sozinhas o projeto. Aí foi uma co-edição. Porque é uma publicação cara. Uma publicação cara, de papel de excelente qualidade, uma edição refinada, enfim. Então, sem ter lei de incentivo, porque como eu te falei, foi um livro bancado pelas editoras. Então, foi muito bacana. Porque nesse sentido, as duas se juntaram e cada uma pagou parte do processo. Então, mas é isso. Para adquirir o livro, você tem online, nas plataformas digitais, tanto das duas editoras, como também na Amazon, eu acho que também na Magalu. Nesses outros sites que vendem produtos, é só digitar Sônia em Fotobiografia, vai aparecer. Eu vou mostrar aqui a capa do livro mais uma vez. Enquanto você vai falando para as pessoas sobre o lançamento agora lá em Garanhuns. Os últimos minutos do programa são seus para você falar o que quiser e convidar as pessoas para irem para o lançamento. Vamos ter esse lançamento lá no evento do Festival de Inverno. Vai ser no dia 29 à tarde, lá na Praça Central de Garanhuns. E eu espero que as pessoas prestigiem, compareçam. Eu também vou circular no festival que eu nunca fui. Então, acho que vai ser uma oportunidade bem interessante. E além do festival, provavelmente a gente vai estar na Bienal do Livro, em outubro. Em outubro. Aqui no Centro de Convenções. E talvez na Bienal do Livro a gente vá ter as duas editoras juntas, porque as edições Sesc devem estar presentes também. Então vai ser bem legal. A Bienal do Livro, se não me falha a memória, vai ser ali, começa na primeira quinzena de outubro. Não sei se dia 8, dia 6, é uma coisa assim. Pronto, então é isso. Aí vamos ter mais esse lançamento na Bienal também. Ah, que beleza. E lá em Garanhuns você falou que é à tarde, sabe a hora precisa ou não? Estela, eu acho que é às 3 ou é 4 da tarde. É um desses dois horários aí. Augusto, quero todo o sucesso do mundo para você. Lá no lançamento de Garanhuns e nos outros todos. E é sempre bom falar do processo, do trabalho, é muito legal. E principalmente eu vi o que as pessoas acham de um trabalho que você levou 2, 3 anos para fazer. E as pessoas às vezes vão folhear e ver aquilo em um dia, dois dias. No seu caso, você atravessou a pandemia com esse projeto. Com esse projeto, é. E eu também, assim, até as pessoas perguntam, você costuma depois? Eu digo, sim, eu costumo ler depois. Porque a cada vez que você vê o que você faz, você vai encontrar tanto coisas que você não faria de um jeito diferente ou que você confirma que de fato foi a melhor solução para aquele projeto. Então, é sempre, é muito legal, assim, nesse processo eu nunca tive surpresas desagradáveis, não. Pelo contrário, eu continuo firme e forte, tanto é que eu meio que, não é que eu repito a fórmula, mas eu uso os caminhos muito parecidos dos três livros, porque é isso. A fotobiografia, como eu te falei, ela é a reunião de imagens e histórias sobre um personagem. Então, as imagens não são só fotografias, obviamente, o carro-chefe é a fotografia, tanto é que é fotobiografia, mas também tem sempre um bloco iconográfico. A gente falou do lançamento lá em Garanhuns, no próximo dia 29, mas o livro já está aí em várias capitais brasileiras. Exatamente, está sendo vendido desde abril. Então, porque geralmente é assim, agora com a coisa das vendas online, você dificilmente, você tem que esperar o lançamento presencial, principalmente na pandemia, que nem estava tendo. Então, os lançamentos virtuais, eles acontecem sempre mais antecipadamente. Augusto, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Estela. Bom lançamento. Quando você for lançar a fotobiografia de Ananá Vasconcelos, você volta para a gente conversar mais um pouco. Não só de Ananá, como de Marieta, de Zezé. De Marieta, de Zezé Mota, duas grandes atrizes brasileiras. Fantásticas, é. E Ananá mora no coração da gente aqui. Não, claro, claro. Está ótimo, então. Muito obrigado. Obrigada a você. O Opinião Pernambuco volta amanhã. Nosso programa tem direção de Ana Clara Reis, produção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho